Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santa Cruz pra você e nesse vídeo você vai entender o passo a passo para a implementação da SAF no Santa Cruz vamos detalhar esse assunto neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Santa Cruz te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações quentíssimas do Santa Cruz pra você vamos entender como está a situação da SAF no Santa Cruz e foi entrevistado aí o Esportes DP, entrevistou o Fred Ribeiro que é o presidente da Comissão Extraordinária de Estudos e Viabilidade da SAF e ele vai colocar aqui como está a situação da SAF no Santa Cruz porque a palavra SAF já está na boca dos torcedores do Santa Cruz e é questão de tempo para que o Santa Cruz vire uma sociedade anônima do futebol e o presidente da Comissão da SAF no Santa Cruz explicou o que precisa para o projeto sair do papel e vire realidade no clube porque a lei da SAF já está em vigor no Brasil há mais de um ano com alguns projetos aí vitoriosos o Cruzeiro do Ronaldo, o Vasco da 777 Partners e o Botafogo do John Textor estão tendo êxitos na implementação da SAF e agora o Bahia, o Bahia que o Grupo City irá comprar o Bahia através da SAF 90% da gestão do futebol do Bahia e ao todo 23 equipes de várias divisões já aderiram a esse molde e o presidente da Comissão Extraordinária de Estudos e Viabilidade da SAF Fred Ribeiro falou o seguinte o primeiro passo é entender a situação em que o Santa Cruz está isso é fundamental, entender a situação do Santa Cruz não existe nenhum problema no mundo corporativo que possa ser resolvido se nós não compreendermos de forma efetiva por que estamos nessa situação em seguida preparar todo um arcabouço teórico observar outros modelos de SAF para ver se eles realmente podem auxiliar de alguma forma já observamos três modelos atualmente no Brasil que vêm dando certo mas é preciso analisar qual deles será melhor adaptado à realidade do clube os membros da comissão fizeram nesta terça-feira a quarta reunião para definir os próximos passos eles têm até três meses para levar o processo ao poder executivo representado por Antônio Luiz Neto que dá o veredito final quem vai dar a palavra final vai ser o presidente Antônio Luiz Neto o prazo pode ser estendido por mais 30 dias totalizando 120 conforme Fred o projeto seria dividido em três eixos o primeiro deles visa destacar a motivação que leva o Santa Cruz a virar uma SAF nesse item faremos a análise de tributação de modelo de governança cada membro da comissão ficará dividido em eixos pontuou Fred já o segundo eixo fala sobre o passivo do clube as dívidas do clube tem de fato para muitos isso é algo fundamental para o caminhar do processo sanar esses débitos o Santa Cruz é um clube de massa de tradição e como é que chegou a isso a todos esses débitos gigantescos do Santa Cruz essa é a pergunta fundamental vamos tentar entender o principal regime de execuções as inovações existentes no novo modelo de SAF e o terceiro item aborda a questão do investimento e do investidor quem será esse investidor do Santa Cruz muito disso é falado também no item 1 essa questão tributária por isso apesar de serem eixos eles sempre caminharão de mãos dadas na nossa comissão completou Fred portanto são três eixos o primeiro a SAF motivação que leva o Santa Cruz a virar uma SAF legislação específica governança e tributação segundo eixo reestruturação da dívida meio mais adequado para sanear o passivo do clube seja através de uma recuperação judicial e outros e o terceiro eixo o eixo do investimento qual o regime para a captação de investimentos capital próprio investidor externo e ou capital aberto tá aí portanto a SAF cada vez mais próxima do Santa Cruz são 90 dias de estudo de análise e depois mais 30 dias para caso não haja tempo hábil ter mais 30 dias e depois sim apresentar o projeto da SAF no Santa Cruz ao presidente do clube para ele decidir para ver se esse é realmente o melhor caminho para o Santa Cruz se você gostou do vídeo dá joinha dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Santa Cruz para você muito obrigado beijo no coração e fique com Deus e se inscreve no canal